E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Will Verso e seja bem-vindo para mais um novo vídeo brabo aqui no canal e dessa vez mais um episódio de One Punch Man, então você já sabe, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, assine o sininho e é claro, se você gosta do meu conteúdo e quer me apoiar e receber benefícios imperdíveis e exclusivos, se torne membro porque você vai estar recebendo vários conteúdos, assim como acesso antecipado a novos vídeos e é claro também, vozes de One Punch Man e muitos outros que a gente vê em live também, sem censura ou seja, do jeito que você vê aqui, só que sem censura, sem mudança no áudio, sem sobe e desce do jeito que eu estou vendo aqui, você vai poder ver também e é isso galera, conto com a ajuda de vocês e bora lá para o React Cidade A, sede da Associação dos Heróis Está decidido, o Cavaleiro Sem Licença vai continuar como o melhor herói com que ato para assistir Entendi, vou informá-lo sobre a nossa decisão É um absurdo, eu não sei porque ele não quer passar para a classe B Nosso próximo item da agenda desta reunião é o 45º exame da certificação dos heróis e toda a estrutura que o cerca Atualmente o número total de candidatos serve Mais de 11 mil, será realizado em 6 locais diferentes É um aumento de mais de 22% em relação ao último exame A quantidade não é o mais importante Mesmo com mais candidatos, se a qualidade dos heróis for reduzida, então os números não significarão nada Contanto, devemos ser ainda mais críticos durante as avaliações Além disso, eu fiquei sabendo que tem uma certa pessoa com potencial que vai fazer o exame desta vez Sim senhor, não foi confirmado ainda Mas estou confiante que ele irá participar Está vendo? O Genos eles conhecem, agora o Saitama não Porque o Saitama resolve tudo muito fácil, né Eu acho que é isso, né Eu acho que é isso Eu só sei isso Eu só sei isso da abertura, tá ligado Mas eu não sei o resto Eu tenho que até fazer react Amanhã sai a abertura Então da primeira, segunda, encerramento, tudo o que tiver Amanhã eu lanço no canal Nossa, isso tudo quer ter herói? Uh, muita gente, né Ih, olha lá Ele é trincadão, né Trincadaço Não tem cabimento Caralho, velho Esses braços são muito foda Mano Qual que é o nível máximo? Ele vai criar um novo nível Nível Saitama, tá ligado Isso me lembra o Vegeta No torneio lá da Saga Boo Devagarzinho Aí ele vai Gosto de tudo O último professor, o nome do episódio Dá bem que ninguém usa essas cuequinhas mais, né Dá bem que hoje em dia existe box Cueca box Isso é uma máquina Boa pergunta, né E aí, como é que foi? Os desafios foram simples demais Tanto os exames escritos quanto os físicos Pois é, não é? Será que é esse mamão com açúcar? Pra se tornar um herói Vamos ter nossos resultados em breve 70 pontos é a nota de corte Passou a mate? Como assim? O teste escrito foi tão fácil Qualquer um pode gabaritar Assim só ficou o teste físico Que pra nós não foi problema nenhum Uma hora depois Ih, ele é ruim, né De teste físico De teste teórico Mentira Sim Aqui diz que agora eu sou certificado Como um herói da classe S Ah, quantas classes tem? No final das contas Esses franceses não significam muita coisa E o senhor, como foi? Tirou zero 10, 20 Classe de 100 Diz que eu sou Classe S Não é nenhuma surpresa É C Além disso O tamanho da ponte é bem maior Do que o meu É C É C É C É C É C, eu tenho certeza que é C É um C, mano Por isso que é maior Essa construção parece familiar Estamos investigando secretamente Um grupo de perturbadores Eles se autodenominam A Casa da Evolução Quando identificamos o centro de operações deles Descobrimos que o prédio havia sido misteriosamente destruído Devastado por um poder de fogo imenso Caraca, esse parece ser o Serizawa do mob, né Você Parece o Serizawa do mob Isso Você quer ir mesmo saber Sou assim Golzinho, mano Só faltou o gol da chuvinha Certificado Classe S Entendi Eu suponho que eles já acharam Seu desempenho satisfatório Não precisou de entrevista Mestre Talvez Ou talvez Porque assim Eu era o Eclasse C Que conseguiu só 71 pontos Será que é isso? Sabia, falei? Mano Não tem cabimento Não Quando eu sovi parte do documento Eu achei que a parte de cima do C Fosse um S Hora de analisar a lata velha Com certeza Como eu É? Como que pode? Não, não, não Você vai me envergonhar Como que pode? O cara fez tudo melhor que todo mundo Tá de sacanagem Estão retirando Classe C Talvez é porque Ele é burro, né? Pode ser que ele Errou na prova muito Aí Conta muito Mas, pô É É, tem isso também, né? Porque tem que ser Você tem que ter inteligência Pra ser um herói Não adianta ser Só ir andando Destruindo tudo, sabe? Não basta ter sua força Eu só queria ter certeza De que você ficaria sabendo Dessa realidade Faz sentido, faz sentido Por esse lado Ser de careca? É, perfeito Ser de careca Ser de calvo Calvão de cria Calvão de cria Parabéns por terem passado Só que um de vocês Só conseguiu por sorte Então é menos que queiram Que essa sorte Seja desperdiçada E ele mascando o chiclete Não foda-se, tá ligado? E não sejam insolentes Mantenham seus status heróis em mente A partir de agora Espero que hajam com modéstia Afinal, suas caras Vão estar no site Da Associação dos Heróis Você me escutou? Essa sua cabeça redonda Vai ser mostrada Pro mundo inteiro Se não quiser Chuva! Tá chovendo, guys Tá chovendo Querem se humilhar Um cara estranho As meninas serão um herói de extinto Como eu Mestre! Como um herói Nossa, tampou a cara toda Quem já não fez isso com o chiclete E rolou tudo aqui O que que eu vou comer no jantar? Nossa O Saitama é muito otário, velho Ele tá cagando e andando Tipo, foda-se Quero saber o que que eu vou comer Tô com fome É gente como a gente, velho A criança foi salva por alguém que passava Quando o Tini soube o que aconteceu Ele criou esse sistema E usou a fortuna dele Pra criar a Associação dos Heróis O resto é só história Olha, eles deram seminários chatos De qualquer modo Como novos heróis Seremos conhecidos pelo mundo E seremos respeitados e recompensados E agora Podemos trabalhar com nossas cabeças erguidas Mestre Verdade, né? E trocou ele? Continue a me ensinar e me orientar como meu mentor Tá bom Muito bem, então Boa noite, Mestre Pra você também Até mais Ai, ai, ai Talvez eu não devia ter dito que aceitaria ele como discípulo Ainda mais esse intuito Nesses dois normandos de hoje Eles passaram mesmo no exame As atitudes deles eram horríveis Eu sou classe A Rank 38 Qual que é o rank do Genus? Eu não prestei atenção, eu acho Não escutei Esse é o 38 Então o Genus deve estar Vai falar Rank 1 Caraca, 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 caraca Isso já foi superado pelo Genus O estado de classe S Ele já mostra isso E o Saitama vai te alcançar O resultado do ensame físico dele Aquele imbecil Aquele imbecil Se eu chegar no topo da classe C Daí eu vou ser promovido para a classe B E depois disso vem a classe A E depois ainda vem a classe S O pai, agora que eu vi a camisa dele O pai Eu não sei não Talvez esse não seja o tipo de herói que eu quero ser Esse cachorro Ah, pensei que era o cachorro Banana Rafa Ainda não acabou Nesse campo tem uma coisa que chamamos de amansa novatos Muitos de nós, heróis estabelecidos, odeiam ser superados Então amasiamos os novatos Com bombes como este Amassou ele Mas como que ele dá um soco e não mata? Tem como ele controlar isso também? Tem, né? Deve ter, né? Só não usar muita força Mas imagina ele tentar usar não muita força e mesmo assim matar Deve ser tenso, tipo Ele tem que Registro de herói Sim Eu sou um herói classe S E o senhor é um herói classe C Ficamos por últimos em nossas classes Agora aparecemos nas listas como Genus e Saitama Mas conforme tivermos atos heróicos Cada um vai ter um nome de herói Peraí, nome de herói? Me explica aí Bom, eu acredito Que os apelidos são baseados nas características de um herói Por exemplo, eu poderia ser o Ciborgue Platinado Peraí Então se fosse uma pessoa que me prega tipo o Carequinha da Capa Branca Ótimo também Super-herói Carequinha Da Capa Branca Carequinha da Capa Branca Ótimo Salve, Renato Seja bem-vindo Vamos ver, vamos ver X1, hein Genus vs. Carequinha da Capa Branca Mas eu quero que você dê o seu máximo Ciborgue e o cabelo prato dourado Olha Ele recebeu melhorias, né? Diz o criador dele lá Por favor, mestre Cena foda Olha Eu me amarro em anime que tipo assim Faz umas coisas rápidas Mas quando chega perto Mostra em câmera lenta E tipo A imagem fica foda que a gente vê, sabe? Tipo aquela agora que ele acabou de passar Assim com o Saitama pra trás Muito foda Menino danadinho Precisa de mais velocidade Caraca Caraca Olha O legal é que o Saitama só fica se contendo, né? Porque no momento que ele dá um soco ali Adeus, Geno Não consegue nem localizar onde o cara tá Ups, senhora Uau Parece aquelas armas que os Power Rangers juntam todos pra fazer, sabe? O mestre vai ter que me levar mais a sério daqui pra frente Mas o que? Ah, nem foi dano, né? Olha eu aqui outra vez Mano O Saitama é muito otário, velho Da hora Mestre, fala Fala Você ainda se lembra das regras da louca, né? Você deve se esquivar de qualquer ataque que puder Leve a sério, sem brincadeiras Não se segure E o mais importante Pô, mas aí você morre Continua lutando até o não poder mais lutar Aí você morre Se ele não se segurar ele, você morre O Saitama pode explicar O segredo do seu poder Essa luta pode me dar alguma resposta Não tenha piedade de mim Muito bem De novo Não pode ser Ai Que dó que eu tô com o Deu Genos agora Nossa Caraca, só o poder do vento Quero ver só o que aconteceu atrás Mostra atrás Aposto que destruíram tudo atrás Puta Que pariu Irmão Eu sabia que ia ter alguma coisa Mas não sabia que tanto Caralho Que que é isso, cara? Misericórdia Eu só vou falar que a indústria está esperando dele Tá louco, meu irmão Puta merda O nome do herói dele vai ser Solador de Goku Polêmico isso aí Credo Credo, tá saindo Tá saindo O nariz dele, velho Como assim? Então, eu ganhei Maluco, você é um saco sem fundo Bem-vindo, fique à vontade Não era pra ele comer também, né? Você deve ser o Deu Genos Eu sou o Homem Mask e Classe A Rankil Classe A Rankil Melhor da classe A Ih, parece que ela é de novela De filme Pode ser outro esmagador de novatos Toma cuidado, hein? Toma cuidado, hein? Sim, sim Espere aqui, mestre Eu já volto Muito bem Eu queria mesmo dar uma volta Para fazer digestão Soube que ficou classificado como classe S com exceção especial É verdade, mas e daí Tira as carros e pega aí Tira as carros e pega aí Será que tá tudo bem lá com o de Genos? Ué, quem que pegou? E aí, já terminou a conversa? Já Você é mesmo classe C C não, F, né? O mundo que me te esmagar é uma honra Você quer o C, foi erro isso aí, né? O cara não veio aqui para o cara Claro, ele não é da classe C Ele é da classe S Pelo que eu entendi Ele veio me dar com as minhas Espera aí O quê? Mas como assim? Ah, com licença Desculpa, mas você é amigo do Lombard Mask, não é? Posso apertar a sua mão Gente, não sejam tão fã assim de ninguém É estranho Os heróis das classes SC com certeza são tratados de formas diferentes Mas se você pensa bem, não é tipo dinheiro de fraude Quer dizer, ser um simbórdio, não é? Só um... Ah, deixa pra lá Enfim, agora temos uma... Só estamos cheios de inveja, mano A partir de hoje somos heróis profissionais certificados Vamos dar o nosso melhor, tá bom? Tá bom O mestre nível C e o aluno nível S O profissional deve ser sempre um imponente símbolo da justiça Essa é a minha filosofia Principalmente se você for da classe S Ah, o que é isso? Não precisa olhar desse jeito Eu vim aqui só a ver você Como foi o exame de classificação? Foi uma piada Aqueles exames foram uma perda de tempo Se você veio pra altar, então anda logo Você tá me fazendo perder tempo? Ter cabeça quente é bom, mas... Se você exagerar... Pode se queimar Eita, dá-te pior, né? Vou esquecer que você fez críticas à associação Obrigado pelo seu tempo Esperamos grandes coisas de você Bem-vindo à equipe Genos Hum, que cheirinho de chuva, gente Hum, gostoso Mestre Hum? Adolescente Depois eu volto Claro Tudo bem Até mais então Maté E adeus Pós-crédito Tô sabendo Todos os episódios tem, né? Feito o que parece Primeira vez que eles vão pra cada lado, né? Lilia, essa honora desse anime também é muito da hora, mano Tô curtindo pra caramba Galãozinho de novela Há uma perda de tempo, huh? Um... 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 Galãozinho de novela Bora passar na pós-crédito Raiá! 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 Ele não dá paz pro Saitama, mano Meu Deus, mano Nem vem que não tem Oh, aí é vantagem, né Aí é vantagem, né Aí é muita vantagem, pô Aí fica bacana Aí fica bacana pra caramba Mas e aí, galera Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado Comente aqui o que você achou Não dê spoiler, pelo amor de Deus Se você viu até aqui, não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal e assinar o sininho Eu te vejo e até o próximo vídeo Falou!